Alô pra Mombassa Vai, vai, vai Alô pra Jaquari Alô pra Canidé Parapaba Parapaba tem Vamos lá Alô pra Juazera Alô pro Crato Guaraçaba dodorto Alô pra Ereré Alô aqui pra Pacatuba Cateuja É cratéusa? É cratéusa? É cratéusa Cratéusa? Não tem não Cratéusa? Não, vai, vai Alô pra caridade Alô pra... Cacê, cacê Vai, mulatóide É aquele mais de lá Cacê Cacê Cacê